Vovó, eu vim pagar promessa Vou fazer festa pra São João Vou entoar o canto da alegria E toda magia que vem do sertão Vovó, eu vim pagar promessa Vou fazer festa pra São João Vou entoar o canto da alegria E toda magia que vem do sertão Nossa cultura, ligação umbilical Festa, reza, ritual Fogueira da vida acesa Traz o calor do amor, da esperança Cultura é nossa herança Fonte de acha e alegria Traz o calor do amor, da esperança Bem-vinda, seja alegria Uma boia, espadrilhos, fogueteiros Ancianos, festejo, bem-vinda, seja alegria 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 Passarinho, seja alegria Passarinho cantou, alegria Na ribanceira É lampe outro ou nas cabeceiras Passarinho cantou, alegria Na ribanceira É água que vai rolar Açudes que vão encher Tempo de tudo brotar Tempo da gente se amar Boa semente para germinar Depois é tempo de brincar Germine pra assar Seu João pulsar pra é bom de se dançar É lampe outro ou nas cabeceiras Passarinho cantou, alegria Na ribanceira É lampe outro ou nas cabeceiras Passarinho cantou, alegria Na ribanceira Nas noites de chuva é bom Ter um carinho pra se aconchegar Na madrugada gelada Um chameguim pra esquentar Um cor quente pra gente abraçar Depois é tempo de brincar Com o remédio de praça Sonho João pulsar pra é bom de se dançar É lampe outro ou nas cabeceiras Passarinho cantou, alegria Na ribanceira É lampe outro ou nas cabeceiras Passarinho cantou, alegria Na ribanceira Onde nasce a Roseiro, ó meu amor E o capucho de algodão Ó meu irmão No sítio do caldeirão Cariri, José Lourenço E na bota um lenço Vamos cá, cá, o chão Cá, cá, o chão Que nasce a Roseiro, ó meu amor E o capucho de algodão Ó meu irmão No sítio do caldeirão Cariri, José Lourenço Menino na bota um lenço Vamos cá, cá, o chão Cá, cá, o chão Cá, cá, o chão Cá, cá, o chão Na Santa Paz O nosso amor floresceu Em cada curva da estrada Ele se fortaleceu Foi na pisada Da Zabumbi do pandeiro Sanfone e violeiro Que o nosso amor nasceu Foi na pisada Da Zabumbi do pandeiro De Sanfone e violeiro Que o nosso amor nasceu Onde nasce a Roseiro, ó meu amor E o capucho de algodão Ó meu irmão No sítio do caldeirão Cariri, José Lourenço Menino na bota um lenço Vamos cá, cá, o chão Cá, cá, o chão Que nasce a Roseiro, ó meu amor E o capucho de algodão Ó meu irmão No sítio do caldeirão Cariri, José Lourenço Menino na bota um lenço Vamos cá, cá, o chão 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 Mãe 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 natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza Mãe, oh mãe Mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza De manhãzinha Antes do sol raiar Os pássaros cantam para anunciar O amanhecer de um novo dia E com os pássaros eu quero aprender Quero cantar cedinho ao amanhecer Nas linhas melódicas da poesia Que Pai Tupã me dê as a para voar Que meu pensamento me leve em qualquer lugar Que não me falte forças pra lutar Que Oxalá me dê as a para voar Que meu pensamento me leve em qualquer lugar Que não me falte forças pra lutar Mãe, oh mãe Mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza Mãe natureza, oh mãe Mãe, oh mãe Mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza De manhãzinha antes do sol raiar Os pássaros cantam para anunciar O amanhecer de um novo dia E com os pássaros eu quero aprender Quero cantar cedinho ao amanhecer Nas linhas melódicas da poesia Que Pai Tupã me dê as a para voar Que meu pensamento me leve em qualquer lugar Que não me falte forças pra lutar Que Oxalá me dê as a para voar Que meu pensamento me leve em qualquer lugar Que não me falte forças pra lutar Mãe, oh mãe Mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza Mãe natureza, oh mãe Janduí, có, genipapo, tremembé Janduí, có, genipapo, tremembé Cariri, aritiuja, guaribara, canidé Janduí, có, genipapo, tremembé Cariri, aritiuja, guaribara, canidé Janduí, có, genipapo, tremembé Cariri, aritiuja, guaribara, canidé Pre, pre, pre Mãe, mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza Mãe natureza Mãe natureza Oh mãe, oh mãe Mãe natureza Nos ensina a viver nessa terra Com a tua pureza Eu e ela O nosso amor é feito fogueira de São João Aquece e alegra meu coração O nosso amor é feito fogueira de São João Aquece e alegra meu coração O nosso amor é feito fogueira de São João Aquece e alegra meu coração O nosso amor é feito fogueira de São João Aquece e alegra meu coração Coisa boa nessa vida encontrar com você Sair de mão dadas por aí Coisa boa nessa vida encontrar com você Sair de mãos dadas por aí Contemplar os rios a serra e o mar Céu de estrelas e o brilho do luar Contemplar os rios a serra e o mar Céu de estrelas e o brilho do luar Dança forró, aí com você agarradinho Pequenininho pra não se espalhar Dança forró, aí com você agarradinho Pequenininho pra não se espalhar Virar a noite, ver amanhecer o dia Em tua companhia eu quero caminhar Virar a noite, ver amanhecer o dia Em tua companhia eu quero caminhar Amar, amar, em tua companhia eu quero caminhar Amar, amar, em tua companhia eu quero caminhar Amar, amar, em tua companhia quero caminhar Amar, amar, em tua companhia eu quero caminhar Ô compadre, arrepare, arrepare meu compadre Cadu Quando eu olho meu sertão, eu vejo tá tudo mudado Vaqueiro anda de moto, deixa o cavalo do lado Onde era grande a fartura, não vejo mais nada plantado Seu Zequinha cantador, hoje só vive calado Onde tinha uma fazenda, hoje passo na estrada Só vejo carro passando, compadre, onde é que anda a velha boiada? Cadê meu chapéu de couro? Onde anda meu gibão? Eu não vejo mais nada disso Por conta dessa tal evolução, o mundo vai se acabando E ninguém presta atenção, compadre Eu quero ver você plantar o milho Você colher o milho e depois de boiar Eu quero ver você plantar o milho Você colher o milho e depois de boiar Eu quero ver você plantar o milho E ser colher o milho depois de bolhar Peneira o milho na peneira Depois moer o milho pra fazer fubá Peneira o milho na peneira Depois moer o milho pra fazer fubá Pisa o milho, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Pois mais pisa o milho, peneira, xerém Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Mas pisa, pisa, pisa milho, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Pisa o milho, olha a peneira, xerém Eu não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Eu quero ver tu plantar o milho Você colher o milho depois de bolhar Eu quero ver você plantar o milho E ser colher o milho depois de bolhar Mas eu quero é ver você plantar o milho Você colher o milho depois de bolhar Eu quero ver você plantar o milho Você colher o milho depois de bolhar Peneira o milho na peneira Depois moer o milho pra fazer fubá Peneira o milho na peneira Depois moer o milho pra fazer fubá Pisa o milho, peneira o xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Pisa o milho, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Olha que pisa, pisa milho, peneira, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Mas pisa o milho, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Vou com um pá de tupis, o milho, peneira, xerém Não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém Salve meu povo Nosso São João, nossa fogueira está acesa De esperança, de amor, de renovação Um agradecimento especial ao Centro Dragão do Mar Escola Porto Irassema das Artes Muito grato Seguimos aqui na fé de dias melhores E mantendo a chama da cultura acesa Simbora Ela, tão linda e tão bela Ela escolhe aquarela Na beleza que é dela Só pra encantar Tem uma fala tão doce E é como se fosse Um presente que trouxe Só pra encantar Tens meu amor por inteiro Alegra meu terreiro Que é pra nós encantar Que é pra nós encantar Que é pra nós encantar Ela, tão linda e tão bela Ela, tão linda e tão bela Ela escolhe aquarela Na beleza que é dela Só pra encantar Tens meu amor por inteiro Alegra meu terreiro Que é pra nós encantar Que é pra nós encantar Que é pra nós encantar É pra nós encantar E aí caboclo Sustenta meu povo Simbora de São João Faça essas cadeiras Segundo o mestre Jacques do Pandeiro Dizia Todo coco é baião E todo baião é coco Mas o importante É que o caboclo Dê pra pouco Quando pisa com o pé no chão Simbora meu povo A nossa dança é torê em torê É samba no pé É o coco de roda A nossa dança é o torê em torê É o samba no pé É o coco de roda A nossa dança é o torê em torê É samba no pé É o coco de roda A nossa dança é o torê em torê É o samba no pé É o coco de roda Maracatu, risado, chote, baião É um chachado bem pisado Bumbabu e é tradição Maracatu, risado, chote, baião É um chachado bem pisado Bumbabu e é tradição A nossa dança é o torem-toré, é samba no pé, é coco de roda Maracatu, risado, chote, baião, chachado, bem pisado, bumbaboi é tradição A nossa dança é o torem-toré, é samba no pé, é coco de roda A nossa dança é o torem-toré, é samba no pé, é coco de roda A nossa dança é o torem-toré, é samba no pé, é coco de roda A nossa dança é o torem-toré, é o samba no pé, é o coco de roda Maracatu, risado, chote, baião, chachado, bem pisado, bumbaboi é tradição Maracatu, risado, chote, baião, chachado, bem pisado, bumbaboi é tradição Caduca, seu Ernesto! Futrica, seu Cadu! Viva São João, meu povo! Viva Fogueira do Amor, menino! Eu saltei as águas sagradas do mar Eu saltei as águas sagradas do mar Eu saltei as águas do rio Eu saltei as águas do rio Eu saltei as águas do rio Eu saltei Oxum e Manjá Eu saltei as águas do rio Eu saltei Oxum e Manjá Ah, saltei Oxum e Manjá Ah, saltei Oxum e Manjá Eu saltei as águas sagradas do mar Eu saltei as águas sagradas do mar Eu saltei as águas do rio Eu saltei o chum e manjar Eu saltei as águas do rio Eu saltei o chum e manjar Saltei o chum e manjar Salve nossas águas Viva nossas águas Salve nossas águas Salve nossas águas Barco na água, meu amor Simbora, vamos navegando Meu barco no porto atracou Atracou, atracou Joguei âncora na ilha do amor Foi o amor que me flechou Meu barco no porto atracou Atracou, atracou Joguei âncora na ilha do amor Foi o amor que me flechou Olha o amor quando é de verdade Tem capacidade de transformação No caminhar encontra o caminho Cheio de flores, espinhos e de gratidão Olha o amor quando é de verdade Tem capacidade de transformação No caminhar encontra o caminho Cheio de flores, espinhos e de gratidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu barco do Porto atracou, atracou, atracou Joguei âncora na ilha do amor, foi o amor que me flechou Meu barco do Porto atracou, atracou, atracou Joguei âncora na ilha do amor, foi o amor que me flechou Olha o amor, quando é de verdade tem capacidade de transformação No caminhar, encontra o caminho cheio de flores e espinhos e de gratidão Olha o amor, quando é de verdade tem capacidade de transformação No caminhar, encontra o caminho cheio de flores e espinhos e de gratidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu, velho tempo, semeando nesse chão Uma semente divina cantando de coração Chacha do choro, fogo, forró e baião E bola da machixo samba e matuto do meu sertão As minhas armas, uma viola bonita Uma voz que canta e grita, embala e disposição A minha guerra é espalhar alegria Muito sonho, poesia, sentimento e emoção Essa canção é a voz que vem do coração Não tem cor, tem razão, dinheiro e religião Mas tem, porém, a firme e clara intenção De fazer uma louvação ao som do povo desse chão Mas tem, porém, a firme e clara intenção De fazer uma louvação ao som do povo desse chão E porró, é samba, matuto, é baião A magia que tem no meu coração Eee, sertão Salve, Babiguedes Eee, sertão Viva o sertão Eee, sertão Eee, sertão Eee, sertão Santo Antônio me diz que São Pedro confirmou São João alafiou Na fogueira de Aira São João me diz que São Pedro confirmou São João alafiou Na fogueira de Aira Santo Antônio me diz que São Pedro confirmou São João alafiou Na fogueira de Aira Abença, vózinha Um axé onde tu tiver Grato pelo tudo vivido Salve, vó Júlia Os festejos de vó Júlia Aqui em Lombar Levando essa fogueira da cultura acesa Até a casa de vocês Se cuidem, meu povo Esse negócio já tá aí Viva o sul Oi É fogo É fogo da fogueira da cultura É fogo É fogo da fogueira da cultura É fogo É fogo da fogueira da cultura É fogo Oi É fogo da fogueira da cultura É fogo É fogo Tchau. 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 Tchau.